É CAMPEÃO! É CAMPEÃO! Aaaaah moleque! Tô gravando esse vídeo aqui logo depois que o jogo do Corinthians acabou contra o Vasco E cara que jogo foi esse véi? Eu tipo já tava imaginando que esse é um jogo difícil pra caralho Mas graças a Deus a gente conseguiu empatar o jogo São Paulo venceu o Atlético Mineiro como já tava planejando E a gente foi campeão brasileiro Aaaaah porra! Caralho porra! Cara sei lá porque que eu tô gravando esse vídeo só tipo deu vontade de gravar Então eu tô aqui falando com vocês comemorando o título do meu Corinthians Maior número de pontos, mais vitórias, menos derrotas Maior número de gols marcados ou seja melhor ataque, melhor defesa Ou seja menor número de gols sofridos, melhor meio campo Tipo temos quatro jogadores na seleção brasileira Temos o melhor técnico do Brasil Líder em quase todas as estatísticas boas do campeonato A gente só não tem o artilheiro do campeonato porque é o Ricardo Oliveira né? Que limita a fazer dois gols Mas cara, melhor time do ano não há como negar Eu não vou negar que tipo teve dois jogos que teve problemas de arbitragem Que o Corinthians foi beneficiado no total de quatro pontos Mas mesmo assim o melhor time do Brasil é o Corinthians Tô gravando aqui só pra tipo eu falar pra vocês o quanto que eu tô feliz Só não tô fazendo um alarde muito maior aqui Porque tipo já tá todo mundo dormindo aqui em casa Só eu tava vendo o jogo Mas enfim galerinha foi só pra desabafar mesmo E comemorar o título com vocês Tchau! Tchau!